Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, gente. Não é bom dia, boa tarde. Ih, gente, pode ser que você esteja assistindo o vídeo à noite, né? Então é boa noite. Talvez vocês estejam assistindo o vídeo de madrugada. Boa madrugada, boa manhã, né? Meus vídeos são programados, gente. Não vai na hora certa. Tem pessoas que às vezes comentam e falam assim, bom dia. É boa noite, gente. Gente, acabei de chegar da escola. Literalmente, gente. Tô muito cansada, ofegante. Gente, lá no final do meu bairro de bike, acabei de chegar. E o Lucas voltou pra aula, glória a Deus, né? Hoje ele foi um pouco alérgico, gente. Por aqui o tempo deu uma refrescada e aí já começou a rinite. Mas eu levei ele porque ele tava muito ansioso pra voltar, ficou muito tempo em casa. E aí quando eu cheguei, gente, ó, a chupi chegou junto comigo. Fiz duas comprinhas, gente, ó, aqui pra casa. Como eu falo pra vocês, gente, ó, queria muito eu fazer muitas comprinhas, sabe? Fazer um vídeo enorme de comprinhas. Mas não posso, gente, não tenho condições. Aí eu comprei duas coisas que eu tô precisando muito. É uma coisa só, né? Mas são duas variedades. Deixa eu abrir aqui pra mostrar vocês que eu ainda não abri. Acabei de chegar. Quando eu cheguei, a moça da chupi chegou junto comigo. Mas deixa eu virar a câmera aqui pra gente ver. Eu vou abrir logo pra gente ver. Aí assim vai ser difícil mostrar pra vocês, mas eu vou deixar a fotinha aqui. As pessoas tão comentando muito sobre esse lençol. Eita, já falei. São duas lençóis. Comprei duas lençóis, gente, pra... Pra mim. Deixa eu secar meu rosto aqui, gente. Meu Deus. Que calinho. Pra me bater aqui, gente. São lençóis de elástico com fronhas, tá? Então eu comprei um rosa. Que não é rosa, é rosê. E comprei um cinza. Vamos ver como ele veio. As pessoas têm falado muito desse lençol. Eu vi o anúncio dele no Instagram. E, gente, o precinho é bonzinho. Vamos ver se o tecido realmente é bom. Porque esse lençol baratinho que às vezes eu compro aqui... Gente... Uma semana você já fica soltando fio. Já fica arregaçando. Vamos ver se esse aqui é bom. Se for, depois eu compro mais. Né? Pelo precinho. Se não me engano, gente, eu paguei... R$39 em cada um. Né? É só o de elástico com fronha. Deixa eu mostrar pra vocês. Meninas, só de tocar, eu já sinto que ele é bom, tá? Ele é bom. Não é o que eu compro aqui. Por R$30, R$40. Olha, gente, ó. Esse aqui é o salmão. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem a cor realmente, olha. Aí vem com esse bordado aqui, ó. Aqui é a fronha. São duas fronhas, ó. Gente, é bom, tá? Pode comprar. Eu vou usar ainda. Mas, gente, parece ser algodão mesmo. Parece ser... Muito bom. Amei, gente. Nem usei, mas já amei. As fronhas são grandes, ó. Ó. Olha o tamanho das fronhas, gente. Ó. Bem grande. Tá vendo? Ah, é ansiosa pra pagar esse aqui e comprar mais. Foi R$40, gente. Comprar um de cada cor. Tem de todas as cores, gente. Tem branco, tem lilás, tem azul, azul marinho. E tem também solteiro. Eu comprei solteiro pra mariar. Eu comprei dois casais pra mim e um solteiro pra mariar. Porque a última comprinha... A última lençol que o mariar teve, gente, foi o que a Tati deu. Quando reformou o quarto dela, pra vocês terem ideia. Aí a Tati deu um jogo de lençol. Colcha, né? E aí ela falou... Mãe, eu tô precisando de lençol. Fica, filha. Eu vou comprar um. Depois a mãe compra mais. Aí o dela não chegou ainda. Mas é desse mesmo... É desse mesmo material, gente. Aí o dela é dessa cozinha também. Rosé. Ó, gente. Muito bom. Aqui é a fronha. Abri aqui um pouco. Acendi aqui a LED da cabeceira, ó. Aí aqui é a fronha. São duas fronhas. Gente, que qualidade. Tiago vai amar. Tiago falou... Moe, será que é boa mesmo? Porque, gente, é o último que eu comprei. As crianças gostam de ficar na minha cama, né, gente? Eu não sei o que. Aí tu pulou, foi uma coisa assim. Gente, abriu um rombo assim, ó. Do nada. E... Gente, muito bom. Eu vi esse anúncio no Instagram. As pessoas falando que comprou e gostou. E o lençol, gente, de casal. Que com certeza vai dar na minha cama. Ó. Aí, como eu falei, gente, ó. São de elástico, tá? Tô doido pra colocar. É porque no domingo eu vou pra casa da minha avó. Mas no sábado eu já vou... Faixonar aqui o quarto e vou colocar ele. Aí esse é o salmão. Né? É... Fala que é rosê. Mas é um salmãozinho. Tá? Mas lá tá como rosê. Gente, eu amei. Amei, 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 amei. Agora é o cinza. O cinza, gente... É... Um cinza lindo também. Um cinza bem clarinho. Ó. O lenço... Gente... Uma das melhores compras. Sério mesmo. Pelo preço, gente. R$39,00. Olha, seriedade pra vocês. Se eu tivesse mais limite no meu cartão, eu ia comprar uns cinco kits desse. Aí ia ficar um bom tempo. Gente, a mínima qualidade, tá? Míima qualidade. Míima qualidade. Muito bom. Muito bom. Esse aqui, eu tô sentindo, esse cinza, é a mesa do mesa vendedor. Veio junto. Só que eu tô sentindo que ele é um pouco mais, assim, creque-creque, tá vendo? E esse aqui parece ser mais algodão. Mas também um creque-creque muito bom. Gente, tô encantada. Muito bom, gente. Ansiosa pra usar. Peguei o cinza pra ficar uma corzinha neutra, né? Que vocês sabem que eu tenho algumas colchas de quando eu casei. Só que eu não tenho mais as sonhas dela. E aí eu tô pegando as corzinhas neutras. Agora eu quero um branco. Que é doideira, né? Botar branco aqui no meu quarto pra vocês criem a minha. Mas eu quero um branco. E quero um begezinho. Ó. Um vermelho. Eu quero um vermelhinho agora. Olha, gente. Amei. O lençol também, tá? É grande, tá, gente? Parece até pra cama king. Deixa eu abrir aqui. Mané, não. Vai calmar. Esse aqui é solteiro, normal. Mas lá tem também. Ai, Mari, a minha cama é king. Tem também. Pra cama maior, tá? Muito bom, gente. Muito bom. Eu já vou lavar. Vou jogar um amaciante nele, né? E... Pra guardar pra mim e usar. Então, a comprinha aprovada aí da Shopee, gente. Lençol. Eu vou colocar, gente, a fotinha. Tomara que eu lembre na hora da edição a fotinha aqui. Que aí vocês procuram certinho. Sobre o link, gente. Eu não sei como eu coloco. Mas, ó. Ok. Maravilhoso. Eu tô esperando de mariar chegar. O de mariar é da mesma marca. Só que eu comprei. Não sei o que acontece, gente. Não foi vendedor. Mês de vendedor. Tá? Na promoção de mariar eu comprei um lençol de solteiro. Com mais a... E é igualzinho assim também. Tem esse detalhe. Por 27. Achei que foi, ó. Ok. Esse aqui foi 39. 38 cada um. Tá bom? E é isso, gente. Deixa eu tirar aqui de cima. Pra eu poder lavar. Colocar aqui no cantinho. Ou amaciar ele. Pra poder guardar. É isso. Vamos continuar pra mais um vídeo nesse canal. Eu tenho que vir alguma coisa pra meu marido comer. As crias comeram o que tinha e foi. Quero agradecer a vocês o carinho de sempre aqui comigo, gente. Que Deus abençoe muitas vezes de vocês, tá? Deus e vocês. Que me mantém aqui, ó. Firme. Firme. Porque se eu for olhar a diversidade. Se eu for olhar todos os fatores que me faz parar. Eu já tinha parado bastante, né? Então é a minha família que me apoia. Deus, vocês. Deus, a minha família e vocês. Porque todo dia que eu libero o vídeo estão aqui. Então eu faço assim. É por isso que eu gravo. É por elas, né? Então, gente. Vocês lembram? Ontem, no vídeo de ontem. Eu botei essas latinhas aqui pra lavar, gente. E tava tudo embolorado. Tudo. Muita poeira. Debolou não tinha não. Mas muita poeira. Então, gente. Eu vou lavar. Vou sentar aqui agora. Daqui a pouco. E vou lavar. E vou lavar tudinho. Vou secar pra guardar. Por aqui o dia. É um vira-vira de câmera. Gente, por aqui o dia tá lindo, olha. Lindo, 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 lindo. Eu tô suada. Eu tô ofegante. Mas é por causa da atividade física mesmo. Porque tá fresquinho, gente. Não tenho o que reclamar, ó. As árvores balançando, tá vendo? Ó. Ó o vento. O barulho do vento no celular, tá vendo? Tá fresquinho. Graças a Deus. E a saga continua, gente. Meu Deus. Eu já tenho água, gente. Já há dois dias eu tô com a água certinha aqui em cima. Mas aí o Thiago tá fazendo algumas coisas que precisam ser feitas lá em cima. E ele tá fazendo. Então tá aproveitando. Porque a gente pega a escada emprestada. Gente, a altura é muito grande pra subir na laje aqui de casa. Porque são dois andares. A minha sogra é embaixo e eu moro em cima. Então tem que ser a escada muito alta pra conseguir subir. Aí enquanto eu tô ajeitando alguma coisinha aqui pra ele comer... É o almoço, né, gente? Daqui a pouco é hora de ele voltar. Ganhei um empinho. Vou fazer pro café. Tô feliz, gente. Ai. Ai. Pensa pra pessoa que tá enjoado de comer... De comer... Pão. Aí o que aparece assim, diferente, ó... Aí empinho, gente. Daqui a pouco eu vou cascar pra fazer. E tudo naquele pique, né? Correndo pra voltar pros Caetalux. Vou levar as docinhas aqui que tem cima da pia. Já coloquei o feijão pra cozinhar, já pra janta. Pra Thiago comer agora não vai dar, não. Já botei pra cozinhar pra janta. E é isso, gente. Correria, correria. Quando o Lucas voltou a estudar, né? Agora... Eu em casa normalmente já é correria, que vocês sabem. Ainda mais agora o Eitor Lucas de volta à escola. Maravilha. Por que você tá falando, gente? Você tá hoje em paraquedas, meu filho é mais novo. Ele tá quase um mês parado. Sem estudar. Porque a escola dele está em reforma. Inventaram de fazer uma reforma no meado do ano. Aliás, nem ele tá no meio do ano ainda, né? Nem isso, praticamente, no meio do ano. Aí ele ficou esse tempo todo. Sem ir pra escola. Aí hoje começou, voltou a estudar. Graças a Deus. Agora eu vou correr aqui. Daqui a pouco é hora de buscar ele. Essa rotina agora, que entre a hora que eu deixo ele na escola e entre a hora que eu vou buscar, é uma correria. Aí eu vou ter o feijão já no fogo pra janta. Jantão na janta. E é isso. Bora correr. Aqui, copinho dada gelada. Melhor água. Melhor água. Melhor bebida é água. A vida é dura pra quem é mole. É verdade. Porque ele vai voltar pro trabalho. Já deixou as crianças dele lá, né? Na escola. Na escola. Daqui a pouco o tio Tiago volta pra buscar. Deixa eu correr aqui também, gente. Vambora. Hoje não tem como nem conversar, não. Vamos que vamos. Meninas, olha a quantidade de louça que eu lavei. Deixa eu chegar pra cá. Gente, isso aqui tudo louça que eu lavei, mais as panelas, olha. Muita louça. Olhando assim não aparece muito, né, gente? Mas foi louça, hein? Muita louça. Já organizei aqui, ó. A bancada também tá limpinha. Por aqui também tudo ajeitadinho, graças a Deus. Troquei a clara da mesa. Meio aqui. Esse pote aqui não é aqui. E esse detergente também não é aqui. Aqui meus cantinhos de tempero, minhas bagunças básicas, gente. Ai. Tem que arranjar um cantinho pra colocar esse tempero. Aliás, eu preciso de um porta-temperos. Gente, olha aqui. Quem disse que eu não ia usar hoje, gente? Quem disse que eu não vou estrear o lençol? Com certeza eu vou. Já botei na corda. Ele tá quase sequinho. Por aqui tá ventando. E já tá quase seco, gente. Quase, quase, quase seco. Pra vir colocar na cama. Vou estrear hoje. E hoje é terça-feira aqui pra mim. E o cinza eu coloco no sábado. Troco, né? No final de semana eu troco e coloco o cinza. Aí eu vou usar esse aqui, ó. Que diz que é rosê. Mas, gente, é um salmão. Quando vocês clicar lá na opção rosê, vocês sabem que é salmão. Mas eu gostei da cor. Meu feijão já tá... Começou já a pegar pressão. E agora eu vou lá pra dentro. Vou dar uma ajeitada lá na sala. Vou organizar lá pra dentro. O quarto dos meninos. E é assim, gente. Quando eu deixei teu Lucas na escola, tem dias que eu falava pra vocês que todo dia, essa rotina assim, corrida, puxada, eu vou tá mentindo. Deixa eu fechar com o quarto de marear. Dela eu não vou mexer, não. Depois ela ajeita. Quando chegar... Ó, a sala tá, ó. Tapete fora do lugar. O sofá aí. O Lucas tá procurando um tênis. Se esmoqueia de tênis hoje. Eu falei, o Lucas tá calor, meu filho. De tênis, um calorão desse. Eu quero ir de tênis. Aí depois ele mesmo falou, ai, mãe, quer saber, mas de tênis não. Quando ele foi pra fora, ele sentiu o calorão. Ele falou, mãe, não vou mais não. Aí tirou o sofá do lugar, arrastou aí pra procurar o tênis. Aí agora eu vou dar uma limpezinha aqui. Só vou mesmo passar a vassoura, colocar o tapete no lugar, arrumar a exalmufada, guardar os brinquedos dele. Tá, meninas. Por aqui tudo organizadinho. Coloquei o tapete aqui de volta, varri. E tem que pegar a planta, gente. Colocar aqui no lugar, na planta pendente. Coloquei ela pra pegar água e coloquei a aguinha nela. Mas por aqui tá tudo organizadinho. Essa aí é a caixa de banquês do jeito do Lucas. Vê se eu compro, gente. Aquela caixa que tem a tampa, aquela caixa grande. Então, pra ficar mais bonitinho que essa caixa de papelão aí. E é isso, gente. Tá tudo organizadinho. Agora eu vou ali arrumar o quarto dos meninos. Aqui também, ó. Limpei. Passei um paninho na mesa, né? Nas cadeiras. E bora lá. Tirar essa caixa que tá nesse canto aí, ó. Colocar lá pra fora. E pegar a cadeirinha de Heitor Lucas pra colocar aqui. E tá tudo arrumadinho, graças a Deus. Então, meninas, tá arrumadinho. Eu já ajeitei o cortinho. A caminha deles, deixei o cobertor. Eu expliquei a vocês, né? Esse aqui é essa edredom rosa. E a água se apegou a ele, gente. Não tem nada a ver com cor, né? Mas, pô, ele gosta. É grossinho. Então, gente, não larga esse edredom. Esse edredom é de marear. Mas ele não larga de jeito nenhum. E ele, desde bebê, que ele tem essa mania de grudar em uma coisa pra dormir. Antes era uma edredom, que eu tenho até hoje. Só que, todo rasgadinho. As pontas dos edredom dele, logo assim que ele largou o peito, ele dormia, gente, puxando essa ponta do edredom. Ah, né? E aí, foi até há pouco tempo pra ele dormir com esse edredom. Agora, o edredom não tem mais condições de dormir, né? Porque tá bem rasgadinho, bem velhinho. Ele grudou nesse de marear. E por aí ele fica, gente. Ele ama esse edredom. Esse dia, não sei o que eu fiz, acho que eu dei pra uma pessoa dormir. Enquanto ele não pegou, não trocou, acobertou e pegou o edredom, e não sossegou. Aqui é a Heitor Lucas. O dia de Heitor Lucas é só por ter. Ele não se tapa. Heitor Lucas só dorme de calça e bruxo de frio, assim, fininha, quando tá calor. Ou grossa, né? Quando é frio. Porque ele não se tapa. Aqui é a mantinha, que ele é grudado nessa mantinha. Ama pra onde vai. Essa mantinha até do primo dele, Vitor Hugo. Que Vitor Hugo hoje é um rapaz, né? A gente tem 10 anos, né? Tá quase aí na pré-adolescência. 9 anos. Mas, eu falei, Itanara, minha cunhada, ó. Quando o Heitor Lucas não usar mais a mantinha, eu vou devolver. Hoje em dia, o Heitor Lucas, hoje em dia, ele não tem idade mais pra usar essa mantinha. Mas ele só dorme com essa manta. Ai, mamãe, depois eu devolvo a manta. É isso, gente. Filhos de suas maninhas. Aí por aqui também tá tudo organizadinho. Graças a Deus. Aí, meninas, agora eu vou dar uma voltinha. Vou dar um pulinho no supermercado, comprar algumas coisinhas que tá faltando. Graças a Deus, gente. Esse supermercado que tá aqui perto de casa é tá com os precinhos bons. Então, a gente tá evitando ir lá no Barcelos, né? Que é bem longe, em outro bairro. Por aqui mesmo, a gente só atravessa a pista e chegou ali. Tem a pista, né? A temida pista. Mas eu falei com a mão pra ir comigo. Aí eu vou lá rapidinho comprar umas coisinhas pras crianças. Daqui a pouco estão chegando. Tem que tomar café. E vou lá comprar alguma coisa lá pra eles. Tá bom? E é isso, gente. É trabalhando, é comprando, é pagando. E é isso. Pelo menos não tem, né, gente? O básico a gente não pode deixar de ter, né? Nossa alimentação, nossa vestimenta, nossa luz, nossa água. Graças a Deus. Vou deixar o lixinho, gente, até aqui no cantinho. Quando eu voltar, eu já tiro o lixinho e limpo o banheiro. E aí sim, vou buscar aí do Lucas. Vamos embora. Correria, gente. Correria. Fica aí, lixinho. Ninguém vai tirar, gente. Deixa ele quietinho, que eu vou voltar. Ele não vai sair sozinho dali. Vou voltar o tiro. Tira, já vou no banheiro, dar uma lavada no banheiro, jogar uma água sanitária, né? Aqui na cozinha já tá tudo ok, graças a Deus. Vamos lá logo. Tiago, hoje nem é hora de almoço a fazer. Coitado, que correria. Hã? Aqui perto. Você vai no Bacelas? Tá longe, né? Tem que ser aqui mesmo, na pista. Peraí, gente. Fui. Então, meninas, fomos ali rapidinho. É, pegamos... Peguei um miojinho desse aqui, gente, ó. Um miojo desse. Peguei um suco. Aí, pegamos queijo. Pra gente tomar café daqui a pouco. Mozzarela. E esse biscoito aqui, ó. De maisinho. O que nós vamos buscar mesmo, gente, nesse mercado o preço tava um pouquinho mais salgadinho. Aí a gente vai em outro supermercado. Mas à noite, como é mais longe um pouquinho, aí Tiago vai depois do que chegar do trabalho. Tem que voltar pra trabalhar daqui a pouco. Ó, pegamos tangerina, né? Pocã. E aqui a gente fala que é pocã. Laranja de pocã. Aí peguei também um... Um iogurte desse aqui, ó. É um dos fatores que eu vou ter que ir no outro mercado comprar iogurte. Lá tava muito caro. Ó, eu peguei só esse aqui, que daqui a pouco eu vou buscar aí. E toda vez que eu vou buscar ele, eu sempre levo uma coisinha pra ele vir comer, né? Aí eu peguei esse iogurte de coco. Peguei um abacate, que eu vou bater daqui a pouco, gente, pra mim tomar. Fazer uma vitamina. E alface. E ali peguei linguiça. Linguiça. Essa linguiça é tipo churrasco. Gente, a gente ama essa linguiça. Se eu tiro a pele dela, fica uma delícia. Tá, gente? Só foi essas coisinhas. Acho que foi 30 alguma coisa que deu. Só essas coisinhas aqui. Uma gratidão a Deus, né? Tá, gente? Agora eu vou voltar lá pro meu serviço. Então, meninas, agora sim. Banheirei limpinho. Lavei lá, gente. Joguei água sanitária. Esfriguei. Deixei ele pingando. Tô até pingando. Deixei ele secar sozinho. Não é pingando. Deixei ele secar sozinho. É porque eu ouvi pingando. Falei a palavra pingar. E é isso, gente. Deixei lá. Aqui também passei um paninho com água sanitária. E aquele cheirinho. Gente, esse mês eu comprei na compra do mês. Esse uau aqui. Gente, que cheirinho maravilhoso, meu pai. Se vocês quiserem, vocês compram. Porque eu amei, gente. Muito bom esse uau. Eu amei demais esse uau. Muito bom mesmo. E, gente, o cheirinho fica, tá? Fica aquele cheirinho maravilhoso. Aqui também eu limpei aqui, ó. Armarinho. E é isso. Então, shortinho Tiago, porque ele colocou antes de ir pra escola. Então, tá limpinho. Deixei aqui. Daqui a pouco ele chega da escola, toma um banho e coloca. Tem que colocar um guincho, que é um guincho, um gancho. Pra pendurar as coisas aqui também. Tem que botar um ganchinho. Tá, gente? Então, tá tudo organizadinho. Graças a Deus. Agora sim, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou... Fazer uma vitamina pra não tomar. Porque já diz minha avó. Já dizia, não. Já diz minha avó. Que sabe o vazio, não para em pé. E não para mesmo, não, gente. Não para. Já tirei o lixinho daqui também. Barre. E, gente, acabei molhando aqui. Vou ter que passar um pano. Eu passei a vassoura. Já tirei já o lixinho. Já botei lá pra fora. É... A antiga, aquela parede lá tá horrível, né? Manchada, assim. Ah, Deus. Tava condições de pintar, gente. Depois dessa chuva que tiveram. Deu muita infiltração. Muita infiltração. Na vara... No corredor. Na sala. No meu quarto. Então, na sala do meu quarto, eu ainda dei uma esfregada. Tirei um pouco. Com água sanitária. Mas o corredor não tem nem por onde tirar. Porque tá o corredor todo tomado. Então, tem que passar uma tinta. Aí, gente. Quando eu voltar, o que é que eu vou fazer? Já vou vindo direto. Já vou levando dinheiro. Já vou passar na padaria. Pra comprar pão, né? Já vim trazendo pãozinho deles. Já dou café a eles. Porque quando eu chego, o Iago já chegou. O que é que sai um pouquinho mais cedo que o Itô. E aí, já vim. Passo com o Itô na padaria. Compro pão. Dou café a eles. E volto a minha lida. Aí, eu vou trocar lá o lençol. Já tá sequinho, gente. Vou trocar o lençol. Vou colocar meu lençol no mão. Tá? Porque a gente tem que usar, gente. Tive uma amiga que falou assim. Eu falei... Eu falei sobre o faqueiro, né? Que eu vou deixar o faqueiro pra usar quando eu comprar uns pratos bonitos. Mas eu falei. Depois eu me repensei. E aí, gente. Durante a edição do vídeo, eu vi. Durante a resposta. No comentário, eu vi a amiga que falou. Mara, usa logo, mulher. A gente não sabe o dia de amanhã. E eu ia falar com a amiga. É isso mesmo, amiga. Eu vou usar. Ainda tem roupa ali, gente. Pra botar na... Pra dobrar. E é assim, gente. Que é vida real. Que é rotina. Tá? Vida real. Vida real, 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 né? Quem dera se a gente pudesse fazer o nosso serviço e a casa não bagunçar, né? Organizar e não desorganizar. Mas tem vida, né? Tem crianças, né? Eu faço o que eu posso, né? Pra meus filhos serem organizados. Eles fazem também o que eles podem. E eu tô... E eu aguento... Hoje não, amor. Mas ontem. Ele acordou cedo. Ele despertou cedo. Porque ele tinha um exercício pra fazer. Então ele ficou pensando naquele exercício e despertou cedo pra eu me acordar. Aí ele arrumou o quartinho. Aí, mãe, nem quer pra você vir arrumar o quartinho. Gente, o dredom todo bagunçado. Mas eu arrumou do jeito dele, sabe? O lençol não tá bem dobrado. Bem forrado. Mas eu fiz o quê? Gente, filho, que lindo. Parabéns. Então, gente. Cada um com a sua realidade. Cada um com o seu estilo. Cada um com a sua rotina da sua casa. Cada um com a sua organização. Cada um com a sua decoração, né? E é isso. Deixa eu fazer uma vitamina aqui pra me tomar. Pra mim ir lá buscar aí o Lucas. Depois eu volto e continuo a rotina aí com vocês. Dona de casa. Acesse aa. Acesse aa. Acesse aa. Acesse aa. Se inscreva no canal. 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 Pegou mamão. Pegou giló. Hum, amo. Que delícia. Pegou banana. A banana lá tava muito feia. Asverdeada, sabe? Eu gosto dela sim, tá vendo? Pegou banana. Pegou mais tomate, olha. Ai, que tomate lindo, gente. Vermelhinho, vermelhinho. Pegou... Ah, sim. É, gengibre. Vou fazer um cházinho de gengibre. Pra dar aí tolucos com alho. E vou botar docinho pra ver se ele toma. E pra mim também tomar. E cebola. E cebola. E... Laranja. Vai fazer suco. E pegou mais pocã, gente. A gente comprou... Hoje cedo. Mais cedo, ó. A gente comprou essas daqui, tá vendo? A gente comprou, gente, por três... É... Acho que foi quatro reais. É isso. O Tiago pegou mais cinco. Eu acho que deu... Não sei, gente. Deu quase um quilo. Quase quanto reais. E o Tiago foi agora nem só as frutas. A gente tava 1,99. Aí foi lá e buscou mais, tá vendo? E é isso. E pegou o biscoitinho deles pra levar pra escola. E gratidão a Deus, né? Por tudo. Deus nunca deixe faltar nem a mim, nem na casa de ninguém. Nem na sua casa, nem na casa de ninguém. Em nome de Jesus, né? É... Em meio a tanta destruição, né? Tanta tristeza, né? Que o Rio Grande do Sul tá passando, né? A gente ter nosso pão de cada dia, gente. É motivo de muita alegria. É motivo de muita gratidão. E orar a Deus pros alimentos chegarem até eles também. O agasalho. Foi o que o Tiago falou. A gente não pode ir pra lá pra ser... Não consegue, né, gente? Ir por lá. Ir pra lá pra ser voluntário. Tá ajudando. Mas a gente pode ir num lugar muito longe. Assim como o Rio Grande do Sul. Através da oração, irmãos. Então, pra mim, aqui o Rio Grande do Sul é muito longe, né? Mas a minha oração chega lá em questão de segundo. Então, o Senhor vai agindo neste momento. Vai protegendo, livrando a todos, né? Do Rio Grande do Sul. Em nome de Jesus. E é isso, meninas. Gratidão a Deus. Agora eu vou fazer janta. Tá, gente? Vou fazer um arroz. Vou temperar o feijão. Vou fazer uma farofa. Vou fazer um vinagrete. Que as crianças amam. E eu vou fazer salada de repulho. Eu vou fazer o vinagrete separado da salada. Porque Iago não come repulho. Tá? Tem repulho na geladeira. Ah, eu vou fazer linguiça, gente. Linguiça de churrasco, né? Que é a linguiça mais grossa. Então, vou assar na airfryer. Tá bom? E é isso, gente. Gratidão a Deus. Meninas, enquanto a comida, o arroz, né? E o feijão tava ficando pronto. Eu tava lá fora, gente, ó. Não gravei pra vocês. Porque eu queria fazer essas coisas logo rápido, gente. Pra não ficar o vídeo muito longo. Acho que já tá bem grande. Ó. Aí lavei minhas fofurinhas aqui, ó. Essa bacia aqui, gente, ó. Tudo que tá aqui dentro. Me segue. Eu tenho desde que eu comecei o canal. Comecei a montar minha cozinha. Arrumar minha cozinha. Fui comprando. Alguns eu fui ganhando. Como eu falei, isso aqui mesmo. Com a amiga, né? Andressa Santos, que me deu essa latinha. Quer dizer, tem muitas latinhas. Tô sentindo falta de um de cupcake. Que não tá aqui. E foi a Cris que me deu, gente. A primeira amiga aqui do canal que me abençoou. Que mandou, né? Lembrancinhas pra mim. Foi a Cris. Eu sempre falo dela aqui que eu nunca me esqueci. Só que ela sumiu, gente, do canal. Acho que ela se perdeu de mim. Gostava muito. Eu gosto, né? Dela, né, gente. Espero que onde ela esteja. Que ela esteja bem. Gente, ó. Esse cupcake aqui, tá vendo? Era três. Não sei quem lembra desse cupcake, ó. Gente, lavei igual minha face. Que ainda ficou meio que eu lavei nas pressas. Só separar aqui. Aí eu tinha, gente, ó. Um bege. Tinha esse. Tinha esse aqui. Tenho, né? Lavar esse aqui e lavar de novo. E... E tá até quebrado, gente. Mas eu não consigo me desgarrar deles, ó. Eles são assim. É um cupcakezinho, tá vendo? Aí lavei, gente. Daqui a pouco eu vou esperar secar. Vou pegar um paninho e vou secando. Pra guardar. E é isso. Lavei também minhas colheres, ó. Pra guardar não uso. Eu uso mais ali na galochinha, né? Pra poder enfeitar. E é isso, gente. Agora eu vou terminar meu almoço. Minha janta. Isso aqui é do cantinho de café, tá vendo? Gracinha. Isso aqui é da vaquinha. Eu amo isso aqui, gente. Da vaquinha. Amo. Essa é da cadeia da galinha. Essa aqui é da galinha. Ó. Tá vendo? Amo demais. Essa aqui é do Mickey, né? Na época era uma febre, gente. As pessoas tinham esses potinhos mini. E o Mickey tá aqui por baixo também. Aqui, ó. Gracinha, gente. Ai, tem coisas que eu não consigo me desfazer, não, gente. É muitas lembranças. São muitas lembranças. E é isso, gente. Deixa eu cuidar aqui do meu... Da minha janta. Meninas, forrei minha cama. Gente, ignora porque eu não passei o lençol, gente. Lençol de elástico eu não passo. Mas... Que lençol maravilhoso, gente. Amei, amei, amei demais. Tecido ótimo. Gente, outra coisa que eu vou falar com vocês. Enorme, tá? O lençol é enorme. Minha cama é de casal, né? Não é king, não é queen. É normal. E, gente, ficou enorme. Eu acho que cabe até em uma cama maior. E ficou, gente, enorme na cama. Maravilhoso. Amei. É... Vou deixar pra vocês... Tomara que eu esqueça, né? Mas vou deixar o link aqui embaixo. Ou... Vou deixar o link, não. Vou... Vou ver se eu acho o link e jogo pra vocês aqui no canal. Tá? Mas podem comprar sem medo, gente. Sem medo. Só ficou feio mesmo, gente. Foi essa cabeceira aí. Eu ia rasgar, gente. Ia tirar toda a cabeceira. Toda... Papel de parede. Não! Descendo. Ia tirar todo o papel de parede. Porque tá horrível, gente. Aí, ó. Mas o Thiago falou, meu amor, deixa. Depois a gente tira. E é isso. Futuramente, comprar uma cabeceira pra cá, né? Pra ficar mais bonito. Que é até o lençol. Pra mostrar pra vocês se fica feio. Mas tá ótimo. Tá, gente? Então é isso. Então eu tiro o pé da minha coisa. Tomou café? Vamos tomar banho. E é isso, gente. Maravilhoso. Amei. Falei, filho. Falei, filho. Falei um pouquinho, então. Ai, então eu chego em casa e fico todo um gozo. Mas, gente, ó. Maravilhoso. Amei o lençol, tá? Aí botei o rosê. Diz que é rosê, mas tá uma cozinha salmão aqui pra mim. E aí, num dia das mães, eu boto o cinza. Adorei, amei. Meninas, tá pronta a minha jantinha, ó. Linguiça, linguiça, feijão, farofa, arroz. E fiz, gente, uma bacia de salada pra mim comer. Tá, gente? Agora eu vou jantar, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Que o Senhor nunca deixe faltar nem na minha mesa, nem na sua mesa. Em nome de Jesus, né? E é isso, meninas. Beijo. Deus abençoe. Meninas, agora que eu acabei de tomar o banho, gente, são quase meia-noite. Eu tomei um banho gostoso, né, gente, pra dormir, tá? Tomei outros banhos durante o dia. Mas esse é meu último banho pra dormir, né, gente? Mas eu vou dormir agora, né, gente? Ó, nem coloquei pijama porque agora é hora da oração da família, né? Vamos orar. Vamos lá pro nosso quarto. Eu, meu esposo e meus filhos. E nós estamos no propósito de oração. A meia-noite, orar, né? A família se reunir ao redor da cama e orar, tá? E a gente ora por nós, ora por vocês, ora por todos. E especialmente, barulho, especialmente nós vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Nós estamos orando pelo Rio Grande do Sul. Nossa igreja está orando, a gente está orando, tá? Nossa oração pode muito... Vocês não sabem o quanto que é a nossa oração pra Deus. Então, a oração pode muito exercer os efeitos. Se o Senhor Jesus está agindo, eu creio que o Senhor Jesus já está agindo, tá, gente? A gente, às vezes, chega muito vídeo ruins, né, gente? Porque é a realidade que eles estão passando lá, né, gente? É a realidade. Mexe com a gente, mas é o que eles estão passando. Mas também tem muitos vídeos bonitos, gente. Vídeos de salvamentos, bebezinhos sendo salvados, idosos, pessoas... Pessoas famosas ajudando. Estou achando lindo isso, gente. Lindo, 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 lindo. Pessoa famosa indo pra lá pra poder ajudar. E eu creio que é de coração, né? E é isso, gente. Vamos fazer a nossa parte, tá bom? Como eu falei com vocês, podia... A gente poder, né? Cada um de nós ir pra lá ajudar. Mais as nossas orações vai chegar lá em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe muito a vida de vocês hoje e sempre. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, tá? Que eu vou fazer de tudo pra poder responder, tá? E isso até amanhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito, 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 muito. Tchau! Tchau!